O recuo feito pelo Zaratio até o Lemos, é o zagueiro uruguaio no lançamento, boa bola na direita, hein? O Atlético vai chegando com o Pavon, Paulinho tá na área, Hulk vai chegando também, Pavon passou com facilidade, bateu dali, golaço! Gol! Gol, Atlético! Com um minuto de jogo, Pavon, o argentino! Quando ele chega na lateral ali, ele levanta a cabeça e consegue achar muito bem o jogador dentro da área. Não bota a bola na área à toa, o ator é impressionante nesse tipo de jogado, na verdade ele é muito bom. Melhor chance do América até agora no jogo. Johan, mas é o Atlético que agora vai pra cima com o Johan, vai bater de fora da área, bateu dali, gol! Gol! Alvinegro! Na segunda... E agora recebe ali na cobrança da falta, pode até bater dali de pé direito, gol! Gol! Americano! Olha o homem, olha o cara, olha o argentino, batendo de fora da área com muito efeito! Ele faz essa recomposição melhor que o Matheusinho, então vai ter que ter cobertura desse lado aqui. O Patrick vai ter que ajudar o Rubens desse lado aqui, porque o Everaldo tem muita velocidade. O América já começa a explorar isso. Agora pela esquerda com o Marlon, Aluísio deu uma cavadinha na bola pro Benítez, vai tocar pro gol! Gol! É do Coelho! Benítez, um dos nomes do jogo, quatro gols já na decisão. Hulk ganha da marcação, toca pra Edenilson, cruza na área. Patrick lá de cabeça, bate na trave, tá viva a bola, o América tira em cima da linha, a arbitragem tá marcando o pênalti. Arbitragem tá marcando o pênalti e vai mostrar cartão vermelho. Para o Atlético, mais uma vez. No desespero, numa fração de segundos pra pensar, o Marlon esticou o braço. O Hulk pra bola, pra bater, de pé canhoto, com paradinha, correu, bateu, cabe, que olha e pegou! Gol! O Everson não queria nem ver. E fez bem, porque o Hulk perdeu. Do outro lado brilhou o Kavik Yoli. Você, torcedor, acha que ainda tem gol nesse jogo? Igor Gomes. Vai pela direita. Edenilson recebeu na área. Levou pro pé direito, bateu cruzado. Kavik Yoli soltou e voltou a defender. Hulk. Patrick passando pela esquerda. Hulk na bola pro Paulinho, desviou. Na trave de novo! Alguns segundos pro final do jogo. Gemerson. Torcedor a três de cano tenta apressar o time. Por isso, o Gemerson não recua. Toca a bola pro Hulk. Escapou da marcação do Alê. Raindo o Hulk. Paulinho. Hulk na área, bateu no canto. Gol! 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 Legenda Adriana Zanotto